Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou começar com vocês o meu primeiro mini journal. No vídeo anterior aqui do canal eu fiz um tour aqui pelo meu escritório, então se você ainda não viu, volta aqui, vou deixar nos cards pra você acompanhar. E eu mostrei em uma gaveta, eu tinha uns mini journals, que são mini caderninhos, que são isso aqui. Mini caderninhos, sim, acredite, isso aqui existe. E eu tava com eles guardadinhos ali, eu tenho dois, e eu sempre quis começar e sempre fui adiando. E vocês comentaram e me pediram também nas redes sociais, por direct, no insta, no whats, faça um mini journal. Então hoje criei vergonha na cara. E vamos começar um mini journal comigo. Eu tô muito animada. Eu tenho, tipo assim, vários mini adesivos e mini coisinhas assim, que eu tinha separado pra quando eu realmente fosse começar o mini journal. Então eu vou separar tudo, deixar tudo organizadinho, e vamos começar essa mini obra de arte. Mas antes de eu começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda. Isso é muito importante pra mim, pra eu continuar motivada a criar vídeos aqui pra vocês, de curtir também o vídeo, e encaminhar pra alguém que você sabe que adora esse universo de papelaria, porque eu tenho certeza que vai ficar uma fofura. Então bora separar meus mini materiais pra começar o meu mini journal. Então eu vou fazer um minuto. Tchau, tchau. Ok, separei os materiais que eu pretendo usar. Eu acho que eu vou fazer uma colagem tipo assim, nessa temática, tipo café ou leitura, alguma coisa assim. Então, separei esses dois papéis para recortar. Separei esses bloquinhos, eles são da Somos Filhas, Notas Criativas e da Craft. Separei esses Stick Nodes, esse é da Meg, esses são da Somos Filhas, esse mini Sticker Book da Kimo, essas cartelas de adesivos mini da Suatelier, a maioria deles, que são tipo micro adesivinhos, esse aqui é da Daiso. E esses aqui também pequenininhos lá da Plush Papelaria, que são picuticos, vamos ver se eles vão encaixar. Separei também essa Wash lá da B-Mine, que tem uns micro adesivinhos também, bem fofinhos. Minhas mini canetas da Uniball, minhas peças vieram lá do Japão, minha cola em fita, cola bastão, deixa eu ver o que mais... Ah, meu mini Sticker Book, esse aqui é lá da D-Studio, deixa eu ver se eu consigo mostrar, e ele tem mini adesivinhos. Esse aqui eu vou usar com certeza. E, por último, mas o mais importante de tudo, o meu mini journal. Tá, eu vou mostrar pra vocês como é que ele é por dentro. Esse mini journal eu comprei lá na Books Decor, então ela tem várias opções, você pode personalizar a capa, enfim, muito fofucho. Eu vou limpar um pouquinho a mesa aqui, abrir espaço, e mostrar pra vocês aqui como que é o journal por dentro. Olha só, ele tem o elástico, tem a fitinha de cetim, ela era mais comprida, eu acabei cortando um pouquinho, porque achei que ia ficar melhor. E aqui ele tem todo o acabamentinho fofo, e ele é pontilhado. As folhas são bem grossinhas, se eu não me engano é, acho que 120 gramas. Gente, sério, isso aqui não dá, é muito fofo. Aí, ó. Então, bora, vou escolher os adesivos e vou começar. Eu acho que primeiro eu vou fazer uma capinha. Ok, amigas, eu decidi que eu vou usar, então, esse mini sticker book aqui da D-Studio e fazer a capinha usando esses adesivos aqui. Principalmente esse aqui de patinho, que tá muito fofo. E essa cestinha, eu acho que vai ficar legal. E acho que vai bem com essa cor aqui, papel. Tá, vou testar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Já mudei de ideia, eu tava olhando de novo meus adesivos, e eu vou fazer a capinha com algum desses aqui, porque, ó, tem a menininha com livro, com diário, tem, tipo, esses adesivos eu acho que vão combinar muito mais com a capinha da mini journal. Então, deixa eu ver se eles vão com essa... vão, também vão com esse papel que eu queria usar. E... tá, vou montar, vamos ver como é que vai ficar. Essa página que eu vou pôr lá, porque ela não... não abre. Será que eu faço a capa aqui ou aqui? Será? Vamos ver. Ai, seria bom se eu tivesse uma mini fotinho aqui, eu acho que ia ficar muito fofis. Ai, se bem que ficou bonitinho assim também, né? Eu gosto do adesivo que tenha o plástico, porque daí eu consigo olhar, né, como é que é, como é que fica. Deixa eu ver se eu tenho uma mini fotinho. Tá, eu achei mais coisa, que eu acho que eu vou querer usar. Eu tenho esses dois loops aqui, que tem, tipo, fotinhos quadradas e tal, coisinhas de laço, de balé. É, olha, eu acho que talvez fique legal em algum momento. E achei também essas duas washes. Essas são lá da Notebook Therapy. Eita! E elas têm, tipo, mini adesivos, assim, sabe? Essa aqui é de livros. E essa aqui é bem girly, assim, de balé, lacinho. Ai, meu Deus do céu, muito fofa. Essas aqui eu comprei na... Onde mesmo? Na Shein. E eu já separei aqui vários recortes, né? Quem viu o tour pelo escritório sabe que eu tenho essas duas... Esses dois organizadores aqui de plástico, onde eu guardo ou adesivos de saquinho ou recortes que eu imprimo e faço. Então, eu separei alguns aqui, que pode ser que eu queira usar e que vão ficar fofinhos. E separei também... Ai, essa aqui eu não mostrei. Essa aqui também, acho que essa é da Shopee. É uma... Mosh Tape de loop de lacinhos. Tá. Material eu tenho, agora é só começar. Ok, amigas. Eu decidi, então. Eu vou fazer uma capinha escrito mini journal aqui nessa primeira página. E aqui eu vou começar efetivamente as colagens. Então, a capinha eu vou fazer escrita por cima de um papelzinho rasgado. Eu vou fazer escrita por cima de um papelzinho rasgado. Tchau, tchau. E eu vou escrever com essa canetinha dourada da CIS. Vamos ver se vai ficar bom, né, gente? É só uma ideia, né? Só uma ideia. Meu Deus, é muito picotico. Deixa eu ver se eu consigo filmar melhor. Tá, gente, eu tive que parar de gravar pra conseguir me concentrar pra escrever. Mas olha, ficou assim. Eu gostei. E agora eu vou colar aqui. E colar uns mini adesivinhos ao redor. Eu vou usar essa caneta cola em caneta, que eu acho que vai ser melhor. Mas primeiro eu vou deixar ficar bem sequinho, porque como essa caneta dourada é gel, pode ser que borre. Ah, gente, e agora eu lembrei que vai ser a melhor coisa pra usar essa pinça. Vamos ver se simplesmente é impossível fazer com essa colagem sem minhas. Bem coladinha. Essa caneta em cola, cola em caneta, sei lá. Eu comprei, eu acho que foi na Shopee, gente, se eu não me engano. Agora eu vou colar os mini adesivicos ao redor. Então eu pensei em, tipo, ah, esses de livrinhos. Meu Deus, é muito fofo. Tá, vai ser bem isso. Vamos lá. Essa mini bagunça aqui não é fácil. Não é fácil de manusear. Eu acho, deixa eu ver se esse vai ficar melhor. Acho que esse aqui. Ou esse aqui abertinho. Ah, eu acho que esse abertinho. Esse mini abertinho aqui. É um trabalho, assim, gente, precioso, né? Adesivo número 1 colado. Ai, meu Deus. Esse é o abertinho. Adesivo número 2. Acho que eu vou ver se é o abertinho. Não sei se é dia de ser ou sei lá, pra usar tanque de menino que não dá pra saber o que que é. É um trabalho. Ó, eu acho que é isso. É muito grande. É muito boa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora sim, agora gostei. Prontinho, a capinha tá feita. Agora vamos fazer a primeira colagem. Ai gente, eu não consigo nem acreditar que eu tô fazendo isso. Vou escolher qual vai ser a cartelinha que eu vou fazer. Agora, eu tive uma ideia pra montar a primeira página. Gente, isso aqui é mais difícil do que parece. Ele é bem tricky. Que você cola... Ai, já sei. Eu tenho esse negócio, esse eclipse. Vamos ver se eu consigo prender. Porque a minha ideia é fazer essas duas páginas assim. Esse aqui com o giz. E aqui com essa moldurinha e o laço. Olha, eu tenho esse grampo aqui. Que é pra servir pra esse tipo de coisa. Hum, será que não vai estragar? Acho que não até. Aí, ó. Deu boa, gente. Tá, então a minha ideia é isso aqui. Mas eu quero encontrar alguns mini adesivinhos pra colocar por aqui. Talvez de... Vamos ver do que será que poderia ser. De estrelinha, de repente, alguma coisa assim. Tá, mas eu vou colar primeiro, então. Eu vou, eu acho que usar quase só essa cola de caneta aqui. Porque ela é mais fácil. Porque isso aqui tem que ficar bem coladinho. Porque como ele é muito pequeno, se ele descola, já era. Ó. Certinho. E esse aqui, eu acho que eu vou usar cola em fita. Que é um pouquinho mais forte. E esse aqui. E esse aqui. Aqui, eu consegui desgrudar um pouquinho no topo. Que eu quero colar uma washi. Acho que vai ser essa douradinha ali no topo. Vou pegar um pedacinho assim. Muita calma nessa hora. Um pedacinho. Fica bem certinho. Hum, hum. Ai. Deu todo o detalhe, né? O douradinho. Eu encontrei mais essa mini cartelinha Que eu tinha Na outra pasta E ela é holográfica, olha só Então acho que vai ficar uma fofura Tem estrelinha Tem ursinho Vamos ver o que vai ficar mais legal Tem coração Aí eu acho que essa aqui Será que esse coração aqui Não é muito grande Acho que é essa estrela aqui Vamos ver se eu consigo colar por cima Vamos ver se eu consigo colar por cima Meu Deus Esse aqui ficou bem Imaginado Assim Assim E assim Aqui Eu vou pegar essa wash aqui Pra fazer o fundo Eu descobri que é melhor Fazer fundos com wash tape Do que com papéis É mais fácil de colar Quero colocar ela bem no centro Aqui Ai, essa imagem aqui Eu peguei do Pinterest, tá? E essa aqui Esse adesivo que eu tô usando agora É lá da Minuri Esse aqui que eu vou usar agora Também é entre as espontas Eu acho que eu vou colocar um douradinho embaixo Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante E isso aí Eu acho que é muito importante Oi, gente, ficou muito bonitico, mas ainda tá faltando estrelinhas, né? Eu vou usar a amarelinha, será que? Aqui. Prontinho. Ai, gente, gostei. Tá, a gente tem que ter em vista que é um mini, 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 mini negócio, tá, gente? Vocês estão tendo noção do quanto que isso aqui é pequenininho, ó. Daí eu fecho. E fecho aqui. Tá muito bonitico. Vamos ver, será que eu me empolgo e faço mais duas páginas? Eu acho que eu vou me empolgar. Vou fazer mais, eu quero fazer uma de café e de comidinhas. Eu acho que agora esse eu vou fazer. Eu quero usar um adesivo maior, sabe, pra chamar mais atenção. Então, eu acho que eu vou fazer assim, esse fundo e esse aqui. Tipo, mais simplesinho assim. Talvez um lacinho. Não sei. Esse aqui com docinhos. E tenho essa aqui. Vamos ver como é que ela é por dentro. Essa mocinha aqui andando de bike. Ai, tem uma padaria. Que amor. A não ser que eu use, ao invés desse cinnamon roll, Eu use a padaria e daí do outro lado a bakery. Ai, eu acho que vai ficar fofo. Vou começar colando. Aqui. Aqui. Tchau, tchau. Essa wascha aqui, gente, que você pode transformar em adesivos é lá da Be Mine. Que eu adoro. Muita calma nessa hora. Mas, se eu errar, o bondage tape é isso. Olha que bom. Se eu errar, eu posso tirar ela e colar de novo. Não vai estragar o que está embaixo. Será que eu colo assim? Ela sim, que é muito grande. Mas eu acho que eu encontro assim. Mas é mais duro, né? Tem que ser assim. Então, eu vou fazer um bondage transparente. Então, eu vou fazer um bondage. E eu coloco essa, eu acho. Então, eu vou fazer um bondage. E eu vou fazer um bondage. Então, eu vou fazer um bondage. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, fazer esse mini journal, eu acho que foi bem desafiador, porque eu tô acostumada sempre com o formato A5, eu nunca tinha feito colagem tão picotica, mas é muito satisfatório, sério, você tirar os mini adesivos, colar, fazer tudo bem pequenininho, sabe? Eu adoro coisa miudinha, eu adoro coisa miudinha, então acho que fica muito fofo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo e se querem ver mais páginas aí do meu mini journal. E é isso gente, obrigada por assistir, se vocês gostaram, 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 se vocês gostaram de deixar um like aqui, porque é muito importante pro crescimento do canal, e obrigada a cada um que assistiu, um beijo, até o próximo vídeo.